Bom dia pessoal, se vocês estiverem assistindo pela manhã, boa tarde se estiverem assistindo à tarde e boa noite se estiverem assistindo à noite. Para essa aula de hoje, a ideia é recuperar uma aula lá do dia 13, que era um sábado e eu acabei me passando porque não tinha o sistema funcionando e eu não cuidei isso. Então, para não faltar encontros associados com as aulas, eu vou recuperar nessa aula de agora. Para essa aula, a ideia é falar para vocês da conservação de energia, energia mecânica. A gente vai ver uma situação, em princípio, em que não há o atrito, então a energia se conserva e quando há o atrito tem uma relação na qual a gente consegue calcular o trabalho da força de atrito ou ainda a energia térmica que foi retirada do sistema nessa situação. Então, basicamente, quando a gente tem um sistema conservação de energia a gente vai pensar a conservação da energia mecânica, tá? Quando a gente tem um sistema isolado aqui dentro tem os corpos tem força gravitacional tem altura tem movimento tá andando com velocidade e tal se ele estiver isolado do mundo exterior pode acontecer de a gente realizar aplicar uma força sobre o sistema e realizar um trabalho sobre o sistema Então, quando eu aplicar uma força externa ao sistema, eu estou realizando um trabalho externo Então, eu vou botar um trabalho externo aqui Esse trabalho ele é positivo, tá? Quando a gente está exercendo força sobre o sistema A gente pode imaginar as situações onde está lá o nosso sistema isolado está lá uma massa andando com uma velocidade e tal tem força gravitacional tem altura e aí tem um atrito aqui e essa força está realizando um trabalho e está retirando energia do sistema Se ela está retirando energia do sistema esse trabalho aqui é um trabalho negativo Neste caso, lembrem é uma força interna mas essa força interna está retirando energia desse nosso sistema Desculpe Desse nosso sistema que estava isolado Então, como o calor, por exemplo está saindo calor dessa situação A gente viu que o trabalho de uma força externa o trabalho de uma força F era dado ou por variação da energia cinética ou era dado por uma variação uma negativa do variação da energia potencial e aqui pensando essa energia potencial como sendo a gravitacional gravitacional mais a elástica porque os dois davam um trabalho menos variação da energia potencial gravitacional Se a gente igualar as duas equações num sistema onde não tenha um trabalho externo um sistema isolado que seja só forças conservativas no sistema esse trabalho aqui vai ser igual a zero mas aí a gente pode igualar as duas grandezas Então, o sistema com forças conservativas como força gravitacional como força elástica sistema conservativo é onde tem forças que depende só da situação inicial e final do sistema o trabalho externo é zero e ainda a gente poderia comparar botar variação da energia cinética igual menos variação da energia potencial ou ainda variação da energia cinética mais a variação da energia potencial é igual a zero Então, nesses sistemas que é conservativo dá para igualar esta relação e ainda o trabalho externo vai ser zero Então, variação da energia cinética mais variação da energia potencial é igual a zero aqui, lembrem não tem atrito, tá? aqui tem atrito Então, um sistema sem atrito esta grandeza que eu apresentei aqui vai se conservar aqui Sistemas sem atrito e só com forças conservativas forças conservativas são aquelas onde o trabalho só depende da posição inicial e final forças conservativas a gente pode escrever delta K energia cinética mais energia potencial é igual a zero Isto aqui é chamado de energia mecânica energia mecânica Então, a gente diz que para sistemas conservativos onde não tem atrito a energia mecânica é conservada ou seja delta e mecânico é igual a zero ou ainda poderíamos escrever como esse delta é uma variação poderíamos escrever energia mecânica final é igual a energia mecânica inicial Isto é a conservação da energia Já vamos aplicar depois alguns exercícios importantes importante lembrar aqui é que mesmo quando há atrito a gente consegue demonstrar consegue demonstrar separar naquele trabalho externo trabalho que é retirado do sistema a gente consegue separar a força de atrito a gente teria em princípio um trabalho igual a variação de energia cinética para qualquer força para qualquer força então poderia escrever trabalho é igual variação de energia cinética posso separar aqui dois trabalhos um trabalho da força F mais um trabalho da força de atrito posso generalizar vai isso aqui para uma variação de energia mecânica e a gente vai ter o seguinte que o trabalho externo vou botar trabalho da força F é uma força externa trabalho da força F vai ser igual variação da energia mecânica menos o trabalho do atrito menos o trabalho do atrito trabalho do atrito ela é sempre uma força contrária ao movimento então se o movimento está para cá o deslocamento está para cá a força de atrito está nesse lado aqui e normalmente ela é uma força constante ela é um atrito cinético relacionado com uma força constante o ângulo entre o deslocamento e a força de atrito é de 180 graus então dá para a gente escrever que o trabalho da força de atrito uma força constante trabalho do atrito vai ser força de atrito vezes o deslocamento vezes cosseno de 180 graus isso aqui é menos 1 então o trabalho do atrito é menos a força de atrito vezes o deslocamento se a força não for constante a gente pode pensar numa força de atrito média vezes o deslocamento e reescrever esta equação aqui da seguinte forma então agora a gente está pensando no caso com o atrito trabalho de uma força externa vamos botar trabalho de F trabalho externo externo vai ser igual variação da energia mecânica menos com menos dá mais mais força de atrito vezes o deslocamento em geral o atrito retira calor do sistema então a gente vai dizer que o trabalho externo é a variação da energia mecânica mais a perda de energia pelo calor uma energia térmica tá e neste termo esta energia térmica é força de atrito vezes o deslocamento tá bem então isso é a conservação de energia falou em sistema sem atrito a energia mecânica se conserva falou em sistema com atrito se tiver uma força F tem que calcular o trabalho da força F se não tiver uma força externa dá para fazer uma relação entre a energia térmica a variação da energia térmica e a variação da energia mecânica então a variação da energia térmica vai ser menos a variação da energia mecânica tá vamos colocar aqui como observação aqui se não há força externa a gente pode usar variação da energia térmica igual menos variação da energia mecânica vamos botar aqui para baixo aqui não deu para escrever variação da energia térmica igual negativo da variação da energia mecânica então toda a energia que for perdida pelo sistema normalmente a energia mecânica final vai ser menor do que a inicial só que ficaria um número negativo como se dá de menos aqui de fora vai dar a energia que foi perdida para o calor vamos falar energia térmica está falando calor já vamos aplicar as duas situações aos problemas que tem aí no livro se tiverem dúvidas vocês me perguntem na próxima aula que é uma aula síncrona só para esclarecer dúvidas da conservação da energia e a gente vai resolver alguns exercícios aí para já ir treinando já para avaliação uma vez que a gente já está chegando ao final do semestre ainda pretendo fazer uma listinha com sei lá uns cinco exercícios de conservação de energia valendo nota que é a lista dois que está faltando fazer eu seleciono alguns exercícios e peço para vocês resolverem então aqui é a parte importante da conservação da energia esta aqui com atrito essas duas relações com atrito e a outra relação é a conservação da energia mecânica se o sistema é isolado e só tem força conservativa nele a energia mecânica que é a soma da cinética mais a potencial e na potencial tem os dois termos tá? a potencial gravitacional mais a potencial elástica vai ser igual zero tá bem? podia fazer o exercício da conservação de energia só para vocês verem como funciona e depois eu retomo o trabalho da força gravitacional e da força elástica que a gente não fez muitos exercícios tá? vamos pegar o exercício resolvido do hardware que é um tomo água deixa eu selecionar ele aqui um tomo água que está na página 181 página 181 um tomo água não vou saber fazer o desenho em princípio vou tentar fazer aqui só para não ficar então tem uma rampa aqui ele passa por cima assim 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 aí aqui ele faz uma volta e aí ele vem para cá e faz isto aqui depois ele faz mais uma volta e acaba saindo aqui tá? então a pessoa sai aqui de cima sentado e desce o tomo água na figura 8,8 uma criança parte do repouso de uma altura 8,5 metros acima da base do brinquedo então aqui tem que ser uma base suave senão cai direto na água então sai assim e vai cair numa piscina aqui tá? a base do brinquedo 8,5 acima da base do brinquedo aí tem a discussão ali a respeito não podemos calcular a velocidade da criança usando a aceleração durante o percurso como a gente fez porque ele não sabe velocidade não sabe tempo não sabe nada mas como a velocidade está associada a energia cinética ele está pedindo qual o valor da velocidade aqui embaixo tá? quanto vale a velocidade aqui embaixo então como a gente viu a gente pode usar o princípio da conservação de energia mecânica pra calcular a velocidade e nem precisa saber da massa da criança pra fazer a conta por quê? porque a energia mecânica vai ser conservada se a gente for pensar em termos de forças só tem duas forças atuando na criança uma força é a força peso força gravitacional e a força normal que atua sobre ela são forças conservativas o sistema está isolado não tem ninguém empurrando a criança nem nada então vai acontecer a conservação da energia energia mecânica vamos chamar aqui no ponto A e aqui embaixo no ponto B energia mecânica em A vai ser igual a energia mecânica em B vamos inverter porque daí já sai direto a resposta aqui energia mecânica em B energia mecânica em A o que é energia mecânica? é a energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica energia potencial elástica tem que ser igual igual cinética em A mais a gravitacional em A mais a elástica em A a elástica só vai aparecer quando tiver mola né pessoal então a gente não tem mola nesse nosso sistema dá pra cortar aqui a energia potencial elástica sobre energia potencial e energia cinética energia potencial gravitacional e energia cinética o que dá cinética em B mais gravitacional em B igual cinética em A mais gravitacional em A percebam percebam que aqui em cima em princípio quando a criança vai andar num tombo água desses a velocidade inicial da criança é zero tá então a energia cinética em A é zero zero pois V é igual a zero já a energia potencial gravitacional em B se a gente escolher o referencial bem aqui embaixo referencial a altura é zero a energia potencial gravitacional em B vai ser zero então se a gente usar as equações de energia cinética a gente fica com M VB ao quadrado sobre 2 mais zero igual zero mais M G Y M vezes G vezes altura em A percebam que como o zero não entra na conta dá para cortar a massa aqui dos dois lados não importa a massa da criança então vai ficar VB ao quadrado passa o 2 multiplicando 2G vai voltar 2GH 2G vezes altura 2G vezes altura ou ainda velocidade em B raiz quadrada de 2GH nós temos a altura da criança que está no tovoaga VB é raiz de 2 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado vezes 8 metros e meio que é a altura inicial 8,5 metros o que vai dar uma velocidade de 2 vezes 9,8 vezes 8,5 raiz quadrada disso 12,9 metros por segundo dá para arredondar para 13 o rádio eu faço e 5 km por hora vezes 3,6 vai dar 46,46 km por hora então o VB 46,46 km por hora o livro não transforma para km por hora porque o rádio tem sempre trabalho no sistema internacional mas é só para ter noção de que caindo de 8,5 metros desprezando o atrito uma vez que tem água aqui na parte de baixo da criança vai deslizar quase que sem atrito ao longo desse tomboágua e vai chegar com a velocidade bem grande ali embaixo 46,46 km ao longo do esporal tá bem depois a gente resolve alguns outros exercícios associados com a conservação de energia mecânica até aquelas que envolvem o atrito também eu queria fazer antes com vocês alguns exercícios da energia potencial o trabalho da força gravitacional e o trabalho da força elástica tá eu escolhi alguns aí para fazer que é na página 167 o exercício de número 26 e o exercício de número 27 tá vocês tem que olhar lá onde eles estão deixa eu me achar aqui onde está os meus exercícios exercício 26 tá aqui tem uma figura 7 e 9 aonde que está a figura 7 e 9 acho que eu não imprimi a figura 7 e 9 vamos ver se eu tenho aqui na outra figura 7 e 9 não eu vou ter que olhar o que é a figura 7 e 9 tá pessoal deixa eu só dar uma conferida aqui já falo com vocês aí a respeito figura 7 e 9 deixa eu voltar lá e aí vamos ver que figura é essa figura 7 e 9 tá bem que eu estava com o hardware aberto aqui que eu nem lembrei eu só imprimia a página do exercício figura 7 e 9 figura 7 e 9 figura 7 e 9 tem umas molas na horizontal tá então tem uma mola tem uma mola na horizontal tem um corpo com uma massa M e aqui no caso posição onde a mola estava indeformada tá aqui é o zero e ele diz que a mola já foi comprimida pra cá de 2 centímetros então fica menos 2 centímetros aqui ela ficaria indeformada e lá pra frente X maior do que menos 2 centímetros devemos aplicar uma força de módulo 80 então nós aplicamos uma força de 80 newtons pra que a mola fique comprimida de menos 2 centímetros tá a partir desta posição deslocamos o bloco lentamente até que a força realize um trabalho de mais 4 joules então o trabalho da força elástica é mais 4 joules não é o trabalho da força elástica é o trabalho da força F na realidade tá o trabalho de 4 joules trabalho externo positivo portanto mais 4 joules sobre o sistema massa mola a partir desse instante o bloco permanece em repouso então se desloca essa massa lentamente até realizar 4 joules sobre o sistema qual é a posição do bloco qual é a posição do bloco bom com a força e com o X nós conseguimos achar a constante de elasticidade da mola a constante K a mola tem uma constante de elasticidade F é menos K vezes X então tem 80 N sendo aplicado vai ser menos K vezes o X tem que passar para metros menos 2 centímetros é menos 0,02 metros menos 0,02 metros então o K é igual a 80 dividido por o sinal de menos com menos vai dar mais 0,02 metros o que dá 4 mil 10 na menos 2 vai dar 10 na mais 2 4 mil Newton por metro essa é a primeira parte do exercício trabalho trabalho da ou da constante elasticidade da 4 mil Newton por metro o trabalho é realizado pela força externa e o trabalho é realizado pela mola então eu escrevi que trabalho de F vale mais 4 joules a mola sempre está atuando em sentido contrário então aqui está a força elástica em sentido contrário então de dentro para fora o trabalho realizado pela mola é negativo tá pessoal então o trabalho elástico é menos 4 joules trabalho elástico é menos 4 joules e o trabalho externo é mais 4 joules o que que a gente viu que o trabalho da força elástica é menos se quiserem fazer só para lembrar é a integral da força que é menos kx dx x de x até xf isso vai dar um trabalho para a força elástica que é o sinal de menos sai para fora menos k integral de dx é o próprio x vai ficar x quadrado k sai para fora x dx é x ao quadrado então vai ficar xf ao quadrado sobre 2 menos x i ao quadrado sobre 2 tá esse é o trabalho da força elástica tá colocando os valores o x i vale menos 2 o x i vale menos 2 vai levar ao quadrado não tem problema nenhum e o xf é o que ele está pedindo para encontrar então a gente vai fazer menos 4 joules que é o trabalho da força elástica igual menos k menos 4000 vezes o xf ao quadrado eu vou deixar d ao quadrado sobre 2 menos o x i ao quadrado 0,02 é negativo mas eu vou levar ao quadrado vai sumir o sinal assim tá vamos fazer as contas sim deixa eu ver como é que eu fiz aqui para facilitar eu passei o 4000 dividindo esse 2 aqui está igual nos dois termos eu posso fatorar vou botar aqui para o lado de cá vamos tirar ele daqui e vamos botar aqui aí vai ficar 2 vezes menos 4 menos 8 dividido por 4000 igual d ao quadrado menos ponto zero dois ao quadrado ponto zero dois ao quadrado é 4 vezes 10 dá menos 4 zero igual a zero 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 quatro e aí a gente consegue achar o d 8 dividido por 4000 é 2 vezes 10 na menos 3 menos 0 zero zero dois vou passar esse menos zero 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 quatro para o outro lado mais zero vírgula zero 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 quatro aí eu estou com o sinal trocado aqui igual d ao quadrado estou com o sinal trocado aqui tá pessoal aqui era mais trabalho da força elástica é o contrário do trabalho sobre o corpo o trabalho sobre o corpo é que era negativo tá e aqui ele é mais 4 joules então começa o exercício colocando o trabalho sobre o corpo menos 4 joules e aqui fica mais 4 joules que é trabalho pelo sistema tá então aqui dá mais e aqui vai dar 0,0024 igual d ao quadrado e o d é raiz deste número 0,0024 e daí vai dar resultado correto raiz de ponto 0,0024 dá 0,0049 0,0049 metros 0,0049 metros ou 4,9 centímetros tá 4,9 centímetros não tinha um equívoco aqui no sinal tá eu comecei errado deixa eu ver onde que eu troquei aqui trabalho sobre a mola mais 4 joules trabalho da mola menos 4 joules é ali que usa o menos 4 joules é aqui mesmo tá positivo tá então achou de quanto a mola tinha que ficar estendida para chegar a uma energia um trabalho realizado de 4 joules tá bem ainda na página 167 eu escolhi um outro exercício esse sim mais mais simples do que o primeiro que é o exercício de número 27 que diz o seguinte uma mola e um bloco são montados exatamente igual a figura que tinha antes quando o bloco é puxado para x igual mais 4 centímetros devemos aplicar uma força de 360 newtons então como f é igual menos kx essa força f é uma força que eu estou exercendo sobre a mola é uma força externa e essa aqui é a força da mola então vou botar aqui menos 360 igual menos k vezes 0,04 metros que é o quanto que a mola foi esticada tá o k nunca vai ser negativo tá então tem que cuidar a questão dos sinais aqui vai dar para trabalhar em módulo então pega aqui distância positiva força positiva nunca vai errar o k então o k é 360 newtons dividido por 0,04 metros tá então 360 por ponto 0,04 dá 9 mil dá 9 mil newtons por metro 9 mil newtons por metro puxamos o bloco para o ponto x igual 11 e o liberamos qual o trabalho realizado pela mola sobre o bloco quando ele se desloca de x i igual 5 para x igual 3 x igual menos 3 x igual menos 5 e x igual menos 9 quando ele se desloca do x i igual 5 5 centímetros na letra a para x f igual mais 3 centímetros então o trabalho da força elástica eu demonstrei agora é menos k xf vou botar o k sobre 2 aqui xf ao quadrado menos xi ao quadrado então aqui menos 9000 dividido por 2 vezes xi xf 0,03 ao quadrado menos 0,05 ao quadrado dá 0,016 negativo vezes 9000 dividido por 2 isso dá menos 7,2 então na letra a menos 7,2 joules letra a menos 7,2 joules na letra b sai ainda do x xi igual 5 e vai para o x i xf igual menos 3 então na letra b xf igual menos 3 centímetros então o trabalho da força elástica vai ser vamos pegar aqui já a mesma expressão só vamos botar os valores já menos 9000 por 2 xf é menos 3 vai ficar menos 0,03 ao quadrado menos 0,05 ao quadrado como o menos eleva ao quadrado fica o mesmo resultado que antes isso aqui vai dar também 7,2 joules né também vai dar 7,2 joules na letra c vou botar o xi aqui em cima xi é igual 5 centímetros na letra c ele vai para a posição final xf igual menos 5 menos 5 centímetros saiu de x igual mais 5 e foi até x menos 5 então o que vai acontecer trabalho da força elástica menos 9000 por 2 xf é menos 0,05 menos o xi 0,05 ao quadrado isto vai dar 0 porque esses dois termos aqui se cancelam tá então saiu da posição mais 5 e veio até a posição menos 5 a mola não realizou trabalho nenhum por quê? porque em princípio o trabalho na primeira metade é positivo e o trabalho na segunda metade é negativo então tudo que ela realizou de um lado ela perdeu do outro lado por quê? porque 1 ficou negativo um dos termos ficou negativo ele ganhou de um lado mas perdeu do outro lado então o trabalho total dá 0 e na letra D a posição final é x igual menos 9 centímetros então o trabalho da força elástica é menos 9000 por 2 xf é menos 0,09 ao quadrado menos 0,05 ao quadrado o que vai dar 0,09 ao quadrado menos 0,05 ao quadrado vezes menos 4500 isso vai dar 25,2 negativo menos 25,2 joules tá bem? significando que neste caso aqui trabalho negativo é um trabalho que foi retirado do sistema alguém teve de puxar a mola a mais para retirar a energia do sistema e todos os trabalhos que ficaram positivos a própria mola já realizou esse trabalho tá? e este aqui alguém retirou uma força externa retirou a energia do sistema esses dois do trabalho da força elástica e eu ainda escolhi alguns da força gravitacional que é o exercício do capítulo 8 já tomou água já foi capítulo 8 capítulo 8 página 195 capítulo 8 página 195 o exercício de número 1 e o exercício de número 2 o 1 e o 2 o 1 diz assim a energia potencial agora tá? qual é a constante elástica de uma mola que armazena? então a energia potencial elástica 25 joules de energia ao ser comprimida então quando o x for menos 7,5 centímetros por menos 0,075 metros quer saber qual a constante de elasticidade isso aqui direto né? energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2 então aqui nós temos 25 igual k vezes 0,075 negativo ao quadrado sobre 2 então vai ficar 50 é igual k vezes 0,075 ao quadrado dá 5,625 vezes 10 na menos 3 então o k é 50 dividido por esse número aí então o k vai dar 8888,88 newtons por metro e aqui acho que o hardware deve ter arredondado não sei para qual valor eu arredondaria só a última casa eu colocaria 8888,9 newtons por metro né? ele pode ter colocado 8889 né pessoal newtons por metro direto assim estou aí usando o conceito da energia potencial elástica tá lembre que energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2 energia potencial gravitacional é mgy tá mgy massa gravidade vezes altura e ainda da energia potencial gravitacional a energia potencial tem o exercício de número 2 o exercício de número 2 também é interessante de fazer que diz assim tem aqui uma montanha russa que fala assim assim depois assim e depois assim tá a altura desses dois aqui é o mesmo tá aqui é h aqui é um ponto a não aqui aqui tem um carrinho na montanha russa com uma certa velocidade v0 aqui tem um ponto a aqui é h aqui no ponto b a altura é minha não ficou bem em linha reta aqui ficou muito baixo assim aqui é h sobre 2 e aqui é um ponto b um carro de montanha russa tem a massa 825 kg atinge o cume da primeira elevação então subiu aqui a primeira elevação essa aqui com uma velocidade de v 0 17 metros por segundo a uma altura h de 42 metros o atrito é desprezível então se despreza o atrito qual é o trabalho realizado sobre o carro pela força gravitacional entre este ponto e o ponto A entre este ponto e o ponto A lembrando que o trabalho da força gravitacional é o negativo da variação da energia potencial gravitacional ou seja trabalho da força gravitacional é menos M G Y F menos Y I altura inicial altura final menos altura inicial tá então na letra A ele sai deste ponto e vai até o ponto A onde a altura é a mesma o trabalho da força gravitacional vai ser menos a massa 825 vezes altura final final que é 42 metros lá no ponto A menos 42 metros que é a altura inicial isso vai dar 0 Joules então o trabalho realizado é 0 na letra B é em relação ao ponto B então em relação ao ponto B trabalho da força gravitacional vai ser menos 825 25 vezes altura final do ponto B é a altura dividido por 2 42 dividido por 2 é 21 ah faltou o G aqui na minha expressão faltou o G aqui por cima tá vai dar 0 igual tá vezes 9,8 vezes 42 metros menos 42 metros e dá 0 Joules agora faltou 9,8 aqui vezes 9,8 vezes altura final é 21 metros menos altura inicial que é 42 metros e é 42 metros vai dar 21 negativo nessa multiplicação aí e aí só tem que fazer a conta vai dar 825 vezes 9,8 9,8 vezes 21 21 negativo vai dar 169 mil 169 mil 785 Joules que o Halliday arredondou aí pra 170 mil tá ah não esse é um ímpar eu que botei pra 170 mil tá então aqui aproximadamente 170 mil 170 mil e na letra C pede em relação ao ponto C ponto C tá aqui embaixo ó tá então em relação ao ponto C em relação ao ponto C trabalho da força gravitacional vai ser menos 825 vezes 9,8 vezes altura final é zero menos altura inicial que é 42 metros vai ficar menos com menos vai dar mais tem que fazer a conta eu achei que eu tinha o resultado mas não tem tá é 825 vezes 9,8 vezes 42 vai dar 339 mil 570 joules 339 mil 570 joules tá vamos guardar esses valores então em A nós tínhamos trabalho gravitacional igual zero em B nós temos aqui aproximadamente 170 mil joules e em C nós temos 339 vamos voltar 340 340 mil joules o que que ele pede na sequência se a energia potencial gravitacional do sistema carro terra é tomada como nulo em C qual é o seu valor quando o carro está em D em quando o carro está em B e quando o carro está em A tá quando o carro está em B e quando o carro está em A aqui se eu escolher aqui a energia potencial gravitacional igual a zero o referencial está aqui baixo ele quer saber qual é a energia que ele vai ter em A qual é a energia que ele vai ter em B então vamos fazer energia que ele vai ter em A isso é a letra D do problema tá energia potencial gravitacional em A é M vezes G vezes a altura do ponto A então vai ficar a massa 825 vezes 9,8 vezes a altura de A que é 42 metros isso vai dar 340 mil aproximadamente agora já arredondei ali deixa eu ver se eu tenho o valor aí daqui anotado 339 mil 570 joules e a letra E pede a energia potencial gravitacional no ponto B então vai ser a massa 825 vezes 9,8 vezes a altura do ponto B que é 21 metros 21 metros então vai dar uma energia potencial gravitacional em B D metade desse número aí dividido por 2 169 mil 785 joules tá então aqui basicamente está falando na variação da energia potencial gravitacional né pessoal então se ele sair do A e vier até o C deu aproximadamente 340 mil joules então a variação de energia potencial ficou igual ao trabalho para sair daqui e vir até aqui 340 mil joules se falar para ir de A para o B vai dar aqui era zero o trabalho realizado daqui daqui até aqui ele realiza um trabalho igual a variação da energia potencial gravitacional que é aqui em cima a variação era zero e aqui é 170 mil não falei bobagem aqui é o máximo né a altura é máxima então aqui então aqui seria 339 mil aqui em cima sai daqui e vem até aqui a variação vai dar 340 mil sai daqui e vem até aqui vai dar 340 mil que ele tinha lá menos essa distância que tem aqui para o B menos 170 mil que é trabalho realizado em suma está comprovando que o trabalho gravitacional é igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional tá por isso desse exercício aí tá bem fechou uma hora de aula eu queria fazer alguns exercícios da conservação da energia e eu escolhi alguns aqui para nós fazer deixa eu o exercício de número 9 o exercício de número 9 onde está ele eu pego um monte de folhas aqui depois eu me perco aqui o exercício de número 9 é a mesma figura tá ele diz no problema 2 qual é a velocidade do carro no ponto A qual a velocidade do carro aqui nesse ponto depois na letra B qual a velocidade no ponto B e na letra C qual a velocidade no ponto C e por último na letra D qual a altura que ele alcança quando ele for subir aqui esta rampa então vamos guardar os dados para nós fazer a conservação da energia tá já vamos pegar as energias potenciais gravitacionais aqui para a gente não precisar fazer conta de novo tá então em A nós temos aqui a energia potencial gravitacional igual 339.570 em B a energia potencial gravitacional é 169.785 e em C ela vale zero energia potencial gravitacional vale zero e aqui depois vai ter uma altura H que ele vai subir uma altura H vamos guardar a velocidade eu vou pôr aqui no cantinho velocidade é 17 metros por segundo a massa do carrinho 825 quilogramas e a altura H é 42 mas como eu já calculei as energias potenciais gravitacional não vou precisar então na letra A a gente vai fazer uma conservação de energia a partir do início do movimento até chegar naquele ponto A lá tá então na letra A energia mecânica se conserva energia mecânica no ponto A vai ser igual a energia mecânica inicial no ponto A vai ter energia cinética no ponto A mais energia potencial gravitacional em A que a gente já calculou tá lá só não precisar fazer a conta de novo que vai ser igual energia mecânica inicial é a energia cinética inicial mais energia potencial gravitacional inicial como ele tá a mesma altura tá essa energia potencial gravitacional inicial tem o mesmo valor aqui o A vale 339 570 por quê? porque é fazer Mg vezes a altura tá como a altura é igual para os dois a energia potencial gravitacional é igual para os dois tá nem precisaria fazer conta né pessoal se isto é igual a isto então o Ka vai ter que ser igual ao Ki ou seja a velocidade V0 vai ser a mesma velocidade que ele vai ter lá em cima tá então isso aqui vamos chamar isso aqui de X é igual a isso aqui que também é X então a energia cinética em A vai ser igual a energia cinética inicial MVA ao quadrado sobre 2 igual MVI ao quadrado sobre 2 dá para cortar a massa e o 2 as velocidades são iguais VA é igual VI que é o V0 que é 17 metros por segundo então a altura é a mesma conservou a energia ele vai chegar com a mesma velocidade lá naquele ponto naquele ponto A tá vai chegar na mesma velocidade naquele ponto A tá na letra B a conservação é diferente tá a gente vai pegar a energia mecânica no ponto B ele vai conservar até o ponto B e ela vai ser igual a energia mecânica inicial ou igual a energia mecânica em A tá então ela vai ter aqui a energia cinética em B mais a energia potencial gravitacional em B vai ser igual a energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial a gente tem os valores que eu anotei lá da número 2 então a cinética em B M VB ao quadrado sobre 2 mais gravitacional em B era 169.785 igual a energia cinética em B inicial a gente não fez a conta ela vai ser M VI ao quadrado sobre 2 mais a energia potencial gravitacional inicial que é igual a do A mais 339.570 vamos passar esses termos para o lado de lá vamos ficar só com o VB aqui vamos ficar com MVB MVB quadrado sobre 2 vai ser igual massa 825 velocidade inicial 17 17 ao quadrado sobre 2 mais 339.570 menos esse termo aqui 169.785 785 785 vamos fazer essa conta tudo do lado direito ali eu vou botar a massa aqui 825 vezes VB ao quadrado sobre 2 vai ser igual e vou fazer aquela conta que tem ali tá pessoal vou calcular essa energia cinética aqui para não perder tá energia cinética diferencial KI vai ser esse produto aqui 825 vezes 17 ao quadrado vezes 825 dividido por 2 isso aqui dá 119.212 212 vírgula 5 joules tá isso é energia cinética inicial vamos fazer isto mais 339 570 menos 169 785 dá 288.990 97,5 vírgula 5 então se eu quero a velocidade eu tenho que fazer o processo aqui de dividir multiplicar por 2 e dividir pela massa VB ao quadrado vai ser 288 997,5 vezes 2 dividido por 825 825 então o número estava aqui na calculadora vezes 2 dividido por 825 dá 700 vírgula 6 então a velocidade em B é raiz de 700 vírgula 6 raiz dessa resposta dá 26 vírgula 46 47 arredondando 47 metros por segundo 26 vírgula 47 metros por segundo deixa eu só conferir aqui se eu anotei a resposta em algum lugar eu tenho aqui não não aqui isso 26,47 metros por segundo se a gente passa para quilômetros por hora vezes 3.6 isso dá 95 quilômetros por hora então desceu metade da altura aqui já anda quase 100 por hora lá no topo da montanha russa no topo desse desse pico aqui com metade da altura então é uma velocidade bem grande né pessoal depois pede até o C então pedindo até o C a gente vai pegar a energia mecânica em C igual a energia mecânica inicial agora eu vou somar a energia mecânica inicial é o K I mais o U gravitacional inicial tá K I mais o U gravitacional inicial a energia mecânica em C é K energia cinética em C mais a energia potencial gravitacional em C que vale zero porque a altura é zero igual a energia cinética inicial 119 212 vírgula 5 mais a gravitacional inicial que é igual aquela lá 339 570 aí vai facilitando não precisa fazer muitas contas né então aqui massa velocidade do C ao quadrado sobre 2 igual a já vou somar aqueles dois termos ali 119 212.5 mais 339 570 dá 458.782 vírgula 5 então a velocidade em C ao quadrado é isso aí 7882 vezes a massa não vezes 2 dividido pela massa 825 o que dá vezes 2 dividido pela massa 1112 dá 1112 vírgula 2 que se eu extraio a raiz a velocidade em C fica igual a raiz dessa resposta 33 vírgula 35 metros por segundo 33 vírgula 35 metros por segundo tá em quilômetros por hora vezes 3.6 isso dá 120 quilômetros por hora lá no ponto C 120 quilômetros por hora e a outra pergunta que tinha é qual é a altura que ela vai alcançar ali tá e é claro o carrinho vai subir e vai parar ele vai chegar até uma altura e vai parar porque perdeu energia virou energia potencial gravitacional depois ele volta e faz o movimento de novo tá então como é que a gente vai fazer a gente vai conservar a energia vamos chamar esse ponto aqui de D energia mecânica no ponto D vai ter que ser igual a energia mecânica inicial por quê? porque conserva a energia não tem perda por atrito então de cara aqui a gente vai fazer a cinética em D mais a energia potencial gravitacional em D igual aquela soma lá só que percebam quando ele chegar na altura máxima a velocidade vai ser zero então a energia cinética vai ser zero e vai sobrar a energia potencial gravitacional em D que é M vezes G altura do D e aí vai dar pra saber qual é a altura tá então a altura que ele sobe a altura máxima que ele vai subir vai ser dado por YD igual 458.782 dividido pela massa 825 vezes a gravidade que é 9,8 não vai dar uma altura de 458.782.5 dividido por 825 dividido por 9,8 dá 56,74 metros 56,74 tá bem quando a gente olha essas expressões aí tá pessoal em princípio a conservação não precisa saber a massa tá porque todos esses termos que a gente tem aqui se não envolver mola envolve a massa aqui na energia cinética MV ao quadrado sobre 2 na energia potencial gravitacional MGH e nesses termos aqui tem MV ao quadrado sobre 2 e MGH de novo então dá pra cortar a massa porque ainda tá presente em todos os termos então a resposta da última pergunta é se depende da massa ou não essa conservação independe da massa seja um carrinho de 825 kg como as pessoas ou seja um carrinho de 200 ou seja um carrinho de 10 gramas todos eles vão ter sempre a mesma conservação de energia as velocidades vão ser todas essas aí que foram apresentadas até agora tá tá fechando aí uma hora e meia de aula eu tinha previsto ainda fazer pra vocês mais um exercício mas aí como a gente tem uma aula assíncrona na próxima terça eu resolvo lá pra vocês tá bem eu vou trazer uma listinha com alguns exercícios pra ele trabalhar só a conservação de energia e a análise ali daquela energia térmica e trabalho da força de atrito tá então vamos ficar por aí até lá tá pessoal um abraço boa noite boa tarde bom dia tá bem tchau tchau